Abertura 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 Ok Um, dois, três... Eu também tive um sonho, um sonho brasileiro Uma roda de samba, um martinho, um berrinho, eu dava panheiro Eu também tive um sonho, um sonho brasileiro Uma roda de samba, um martinho, um berrinho, eu dava panheiro E Sebastião cantava junto Deu outra perceção, preparava pra ir pro ar Aberta, aدة, agest successes la, chamarei Sh date Abertura Belo link Abertura 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 O que é que eu ia dar a ponteira? Eu também tinha ensino São Mateus Eu não amo de samba Mas o que é que eu ia dar a ponteira? O que é que eu ia dar a ponteira? A luta junto Está sempre por uma samba A cor da cachaça E o bravo é que tem E o que é que a gente Não me deixa eu sonho de alegria Na união das cachaça Sonho de alegria Na união das cachaça La, la, la Eu também tinha ensino São Mateus Uma roda de samba Mas o que é que eu ia dar a ponteira? Eu também tinha ensino Sou um prazer Uma roda de samba Mas o que é que eu ia dar a ponteira? O que é que eu ia dar a ponteira? A luta junto Está sempre por um sol Eu também tinha ensino A luta da cachaça Eu também tinha ensino O que é que eu ia dar a ponteira? O que é que eu ia dar a ponteira? O que é que eu ia dar a ponteira? Eu também tive um sonho, um sonho pra ver Uma roda de sangue, mas eu também ainda grava com o meu Eu também tive um sonho, um sonho pra ver Uma roda de sangue, um sonho pra ver Uma roda de sangue, um sonho pra ver Uma roda de sangue, um sonho pra ver Bye-bye, bye-bye, bye-bye saudade Tchau, 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 tchau saudade Tchau, tchau E aí 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 E aí